Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Os moleque lá de casa sempre vem me perguntar Qual é o meu segredo que as minas só querem me dar? Já falei mais de mil vezes que o segredo é fácil sim Chupa direitinho que elas viram com tatim 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 Não adianta ter dinheiro, ter iate e avião Se entre quatro paredes não existe ostentação Já falei mais de mil vezes que o segredo é fácil sim Chupa direitinho que elas viram com tatim 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 Os moleque lá de casa sempre vem me perguntar Qual é o meu segredo que as minas só querem me dar? Já falei mais de mil vezes que o segredo é fácil sim Chupa direitinho que elas viram com tatim 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 Não adianta ter dinheiro, ter iate e avião Se entre quatro paredes não existe ostentação Já falei mais de mil vezes que o segredo é fácil sim Chupa direitinho que elas viram com tatim DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas